Então, pessoal, começar a entrar no conteúdo interessante aí, achar a bissetriz de um ângulo dado, né? Então, dada duas retas que se interceptam ali no ponto O, a reta R e a reta S, que configuram entre si um ângulo alfa, como é que a gente acha a bissetriz do ângulo alfa, que é a reta que divide esse ângulo exatamente na metade, né? Então, a gente vai traçar um arco que passe, né? Que intercepte tanto a reta S quanto a reta R. E ela vai interceptar a reta R no ponto A e a reta S no ponto B. Então, a distância de O até A é igual à distância de O até B. E aí a gente vai traçar novamente um arco para a ponta C que é em A, e sem alterar a abertura do compasso, com a ponta C que é em B, traçar outro arco que vai interceptar o primeiro. E assim a gente acha o ponto C. Ou seja, a distância de AC é a mesma distância de BC, porque a abertura do compasso é igual. E aí se traçarmos uma reta que vai unir o ponto O e o ponto C, né? Que passa pelos dois pontos, a gente vai ter a reta T, que é o bissetor do ângulo alfa, né? É a bissetriz. Por que isso aí é verdade? Como é que a gente pode afirmar que isso aí está correto? É que a distância de O até A e a distância de O até B são iguais. E também a distância de A até C e de B até C são iguais. E aí